Olá pessoal, sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez respondendo aos comentários que vocês enviam para mim aqui no canal Dessa vez eu vou responder a esse comentário aqui da Maria Cosmas Arapi Mestre, você poderia falar sobre a síndrome Weiki que enfraquece músculos e tendões? Como tratar? Obrigado Vamos lá, vou responder então esse comentário da Maria Costas Antes de mais nada, lembrar né, eu não trabalho com o conceito de síndrome o que eu vou falar é respeito de uma alteração energética fazendo aquela avaliação pelos cinco elementos Vamos tentar entender primeiro o que ela deve estar considerando como síndrome Weiki ou melhor, o que é esse tal de Weiki? Provavelmente ela está se referindo a um Weiki, escrito desse jeito com esses dois ideogramas o primeiro deles significa o ideograma Wei o seguinte é o ideograma Ki sobre o ideograma Ki, que significa a energia vital já fiz um vídeo explicando sobre o significado, a simbologia por trás desse ideograma então eu não vou falar sobre ele de novo vou me concentrar aqui mais nesse outro ideograma o ideograma Wei só que antes de falar sobre ele pedi pra vocês, mais uma vez como sempre né pra vocês deixarem aquele seu like esperto pra esse vídeo deem likes, deem bastantes likes que isso ajuda bastante a valorizar esses vídeos aqui do canal assine o canal também, seja assinante desse canal inscreva-se nele e ative o sininho pra saber quando tem vídeos novos que eu estou produzindo aqui pra vocês sempre produzo eles direitinho pra que vocês possam estar entendendo bastante sobre acupuntura e adquiram também um dos cursos online que eu faço e deixo pra vocês lá é só entrar no site shenlong.com.br lá você tem uma lista de vários cursos online desde o curso da acupuntura sistêmica total até cursos também relacionados a alguns temas mais específicos adquiram um desses cursos, vocês me ajudam a financiar e manter esse canal ativo pra todos vocês eu agradeço muito desde já então vamos falar sobre esse ideograma o ideograma Wei o que ele significa ele representa mais ou menos isso daqui é um guardinha portando uma arma aqui está um guardinha mais moderno com um fuzil então é como se você estivesse vendo lá do lado ele está com um bracinho esticado segurando alguma coisa um fuzil, uma espada, uma lança é que esse ideograma ele significa guardar proteger, defender daí o conceito total desse ideograma Wei que significa energia de defesa energia de proteção ele está relacionado diretamente com aquela energia do sistema imunológico que a gente vê dentro da medicina ocidental só que essa energia de defesa vale lembrar, não é só energia de defesa física mas também energia de defesa emocional, mental, psicológica então essa energia tem relação com essa energia de defesa e a energia de defesa está relacionada com a energia do elemento metal porque tem tudo a ver com respiração segundo os chineses o pulmão capta energia celestial energia do ar que a gente respira e transforma essa energia da respiração nesse Wei Ki nessa energia de defesa tanto é que esse ideograma aqui que representa essa energia em alguns textos ao invés de estar escrito dessa forma como vocês estão vendo ela é escrita um pouco diferente ela é escrita desse jeito uma diferença simples então tem esse desenho na parte de baixo do símbolo e às vezes ele é escrito sem esse ideograma é que dessa forma ele está mais relacionado com a energia da respiração então essa daqui é a energia vital como um todo e essa daqui está mais relacionada com a energia do ar, da respiração então às vezes você vai encontrar ele escrito desse jeito porque a energia de defesa está relacionada diretamente com a energia do pulmão pulmão que é o órgão do elemento metal por isso a energia de defesa também está relacionada com a energia do elemento metal então nessa síndrome o Ei Ki teria uma relação com a energia do elemento metal só que aí a Maria Cosmas está falando que é uma síndrome uma alteração energética que enfraquece músculos e tendões ok músculos e tendões na medicina chinesa eles são a mesma coisa então músculo e tendão é a mesma coisa na medicina chinesa estão relacionados com a energia do elemento madeira os músculos e tendões são tecido deste elemento dessa forma o que a gente estaria vendo seria um ciclo de dominação da energia de metal dominando então a energia dos músculos e tendões em madeira então por isso que o Ei Ki segundo então a Maria Cosmas está definindo aqui pra gente o Ei Ki ele enfraquece músculos e tendões é um ciclo de dominação um ciclo de controle que nós estamos vendo aqui ocorrendo ok a partir disso a gente poderia pensar em alguns pontos para ajudar no tratamento ela vai pedindo sugestões de pontos sugestão básica para trabalhar em energia de defesa é o ponto do pulmão pulmão número 5 já fiz vídeos falando sobre pulmão número 5 aqui que é um ponto que ajuda justamente o pulmão a transformar a energia celestial em energia de defesa então ele ajuda no controle na produção dessa energia de defesa se tem muita energia de defesa se tem muita energia de defesa sendo formada ele vai diminuir a produção se tiver pouca energia ele vai favorecer a formação dessa energia então o P5 não é que ele tonifica a energia de defesa não ele está lá controlando a formação dessa energia de defesa e para trabalhar com músculos e tendões para criar uma defesa melhor para a energia desses tecidos para que eles não sofram essa agressão da energia de metal eu estaria indicando o ponto do fígado número 3 o F3 que é um ponto que ajuda a trabalhar justamente nesses tecidos por isso que ele é indicado para dores musculares tendinite também câimbras enfim eu estaria usando esses dois pontos mas só isso daí Celso? usaria só esses dois pontos? aí é que entra o conceito da avaliação energética que a gente tem que ter para pensar em outros pontos que é o seguinte considerando que está havendo esse tipo de dominação, agressão então eu estou considerando que a energia do metal o Iki está em excesso porque para agredir e controlar alguém você precisa de energia e para haver essa agressão não é que metal está afetado que automaticamente madeira vai estar sendo atingida não é sempre assim que isso acontece então tem gente que sempre pensa assim bom, se metal está com excesso então madeira vai ser agredida não isso não está acontecendo de uma forma automática para que isso aconteça você tem que ter energia de madeira vulnerável ou seja, a energia de madeira tem que estar com uma deficiência dessa forma então está ocorrendo um ciclo de dominação então para que o Iki enfraqueça a energia de músculos e tendões a energia de músculos e tendões já deveria estar vulnerável de alguma forma e por que ele está vulnerável? aí que entra a observação que tem que fazer nos cinco elementos por isso que só por esses dados eu não consigo avaliar o todo que está acontecendo com a pessoa porque é o seguinte para que metal possa controlar a energia de madeira madeira tem que estar vulnerável e por que ela está vulnerável? bom, aí tem várias possibilidades uma delas, por exemplo é que a energia do alimento água lembre-se a energia do alimento água tem que alimentar é aquele que alimenta a energia de madeira só que nesse caso o que eu estaria observando? a água não estaria alimentando madeira a água não alimentando madeira madeira vai ficar mais vulnerável como o oiki começou a se formar se acumular em metal por algum motivo que a gente não sabe ainda metal então começa a controlar dominar, enfraquecer a energia de madeira enfraquecendo dessa forma os músculos e tendões então uma coisa que pode estar acontecendo lembre-se, não é que está acontecendo é que a energia do alimento água também está fraca aí nessa hora eu teria que estar pensando em tonificar a energia de água para que a água então tivesse condições de alimentar melhor a energia de madeira não deixando madeira vulnerável ao controle de energia de metal então isso é uma possibilidade não estou falando que é isso que está acontecendo mas é uma das possibilidades outra possibilidade madeira é aquele que alimenta a energia de quem? além de fogo então o que pode estar acontecendo? uma segunda possibilidade fogo está roubando a energia de madeira com isso ele drena a energia de madeira madeira então fica vulnerável e metal controla madeira enfraquecendo músculos e tendões então tem uma outra possibilidade aí eu não precisaria pensar em trabalhar a energia de água o problema está no elemento fogo então além de trabalhar o Iki músculo tem dois eu tenho que ver o que está acontecendo no elemento fogo para ele estar ficando sobrecarregado para ir fazer um tratamento também em fogo para que ele deixe de puxar a energia de madeira o que está acontecendo? não sei porque é uma possibilidade eu não estou falando que isso está acontecendo e uma terceira possibilidade que eu posso estar pensando também é o seguinte madeira controla a energia de quem? controla a energia de terra então de repente por algum motivo não sei qual uma possibilidade é que terra já está com excesso de energia também por isso que madeira está perdendo energia para tentar controlar alguma coisa que está acontecendo em terra e terra por sua vez inclusive pode estar até alimentando a energia de metal está fechando assim esse ciclo vicioso do que está acontecendo aqui então tem várias possibilidades qual delas está acontecendo aqui eu não sei a única coisa que eu tenho aqui em suposição é que a energia de metal está enfraquecendo a energia de músculos e tem dois em madeira são os únicos dados que eu tenho não tenho outros para supor o que mais está acontecendo para então favorecer fazer uma escolha mais adequada de pontos então por enquanto só posso pensar em trabalhar com esses dois pontos mas é importante tentar conversar melhor com o paciente colher mais dados para que dessa forma você possa ter mais informações e fazer um tratamento mais adequado com a escolha correta de pontos gostaram do seu vídeo? deixe seu like assine o canal comente e compartilhe veja os cursos online no site xinlong.com.br agradeço a todos por terem visto o vídeo até esse momento ficamos com outros vídeos futuramente e até a próxima e até a próxima e até a próxima